Agora Falcon Wild sempre bem lá pro dentro, Indiguru na ponta, Falcon Wild, ele tem um de luz de vantagem, sempre bem firmou-se em segundo, Oqueton luta pela terceira, Falcon Wild firme, cruza a faixa final, floreou e vai pra foto. Três, Falcon Wild depois, sempre bem, Indiguru, Yambi, Coqueton e por último, Gelsio, resultado do sétimo páreo, que acaba de ser disputado no hipódromo da...